A paz do Senhor Jesus, meus amores! Nossa, tem muito tempo que eu não faço live aqui, hein? Nossa, muito tempo. Gente, vamos falar sobre estafa mental? Vamos falar? A gente não é especialista nesse assunto, né? Mas a gente quer falar alguma coisa porque a gente sofre estafa mental, né? A cabeça da gente tem hora que dá um nó. Deixa eu convidar algumas pessoas aqui. E eu vou mostrar pra vocês quem que tá comigo aqui. Vamos ver se vocês adivinham quem tá comigo aqui. Vamos chamar, convidando as pessoas. Deixa o pessoal entrar. Vamos convidar a gente boa aqui pra assistir a live. Vamos falar sobre estafa mental. Será que jovem tem estafa mental? Ou é só coisa de velho? Já tem uma pessoa. Vamos falar sobre estafa mental? Se você tem estafa mental, você tem? Convida seus amigos aí pra falar com a gente nessa live, então. Olha aqui quem tá comigo aqui. Patrícia. Oi, pessoal, tudo bom? Você tem estafa mental, Pat? Tem. Eu também. Então vamos tentar conversar aqui um pouquinho sobre estafa mental. Peraí que tá ruim botar o celular aqui, mas nós vamos conseguir. Paulo Ricardo já entrou. Paulo Ricardo, meu amor da minha vida, sumido. Foi lá pra praia, né? Paulo Ricardo é psicólogo, hein? Pati, chega um pouquinho pra lá que eu vou sentar na mesinha. Na mesinha vai ser melhor do que na cama. Nós estamos tudo enrolados aqui, gente, tá? Vai dar certo, tá? Não. Vem mais pra cá, Pati. Aparecendo as duas. Chega pra cá, Pati. Chega mais, Pati. Mais, Pati. Mais, mais. Mais pra frente e pra trás. Pra frente e pra perto. Mais, mais, Pati. Senão não aparece você, só aparece eu. Tá assim, ó. Pra frente, vai. Pra frente. Mais um pouquinho. Agora pra cá. Opa, agora sim. Vamos falar sobre estafa mental, gente? Boa do meu coração. E aí, Pati? Como é que você... Como é que você vive a estafa mental? Como é que acontece na sua vida? Esse negócio de ficar cansada mentalmente. Querer desabafar e não ter ninguém pra conversar. Como é que faz? Bom, pra mim, esse cansaço assim. Da mente, né? Da mente. Quando você... Pensa que você já tentou de tudo. E... Por mais que você tente fazer alguma coisa, você pensa assim na sua... Vem isso na sua mente que você não é capaz, né? Não vai conseguir fazer mais nada. Tipo um bloqueio, né? Que impede você de... Até mesmo de planejar, né? As coisas. Você fica num estado que você não tem vontade nem pra planejar alguma coisa pra frente. Você simplesmente quer desistir de tudo. Cansa. Cansa de tudo e... É uma coisa bem... É uma coisa bem... Bem ruim mesmo. Bem ruim. É, aí a pessoa quer ficar... Oi, Eli. Eli maravilhosa da minha vida. Paulo Ricardo. Paulo Ricardo fala que eu que sou a psicóloga dele, ó. Mas ele que é o meu psicólogo. Ele que estuda psicologia. Aleluia. Soninha, Soninha, Soninha Maria. Soninha, dá as cara aí. Fala alguma coisa. Gente, cansaço mental é a enfermidade do século. Não chega a ser uma depressão. Não é uma depressão que você tá com vontade de tirar sua vida, de se matar, de querer acabar com tudo. Não é isso. Mas é uma vontade de se isolar. E essas questões desse vírus, né, que tá rodando por aí, ajudou muita gente a se sentir mais ainda com vontade de ficar em casa sozinho. Ah, não. Não quero ver ninguém. Prefiro ficar na minha casa. Prefiro ficar sozinho na minha casa. Ninguém me entende. Ninguém quer falar comigo. Ninguém conversa comigo. E aí entram outros problemas, né? Porque com isso tudo, as pessoas ficaram desempregadas, as pessoas ficaram sem renda. Quem tem emprego hoje, gente, é rei e rainha, tá? Quem tem emprego hoje? Maria! Maria Delma, paz de Deus pra sua vida! Pode fazer pergunta aí que a gente vai tentar responder. Nós não somos especialistas, não, mas eu sofro de estafa mental. E Patrícia também. Então a gente vai saber falar do que a gente sente, né? Do que a gente sente. O que que é estafa mental pra mim? Pra mim é quando você vai dormir, você olha pro teto e fica passando tudo na tua cabeça que você viveu aquele mês todo. Você fica pensando, você fica pensando no irmão da igreja, você fica pensando no trabalho, você fica pensando na amiga, você fica pensando o que que você vai fazer pra ganhar um dinheiro, você fica pensando o que você vai fazer pra ajudar o outro e você não dorme. Quando você vê, já são três horas da manhã, tá? Tá na hora de você levantar pra orar. Aí você fala, mas Deus, eu ainda nem dormi. Mas então, essa estafa mental pega os crentes também, tá? Né, Pat? Pega, com certeza, né? Porque além de Deus abrir nossos olhos espirituais, a gente, Deus, ele transmite muito mais pra gente. Quando a gente se dá, né, assim, se entrega pra Deus na obra e você passa a entender, aí eu creio que, né, Deus começa a entregar mais ainda. Mais ainda aí, tem momentos que a gente, porque a gente não pode fazer com as nossas mãos, a gente acaba absorvendo o problema das pessoas, né, os problemas das pessoas. A gente quer tentar resolver, quer tentar ajudar e muitas vezes a gente dá conselho, fala e não é fácil, né, viver isso. Tanto quanto a pessoa que vive, quanto a pessoa que quer ajudar e você acaba também entrando nisso, né, nesse cansaço que você quer ajudar. Às vezes você tá vendo uma forma que, se você falar pra ajudar, pra você falar pra pessoa que, daquele jeito, vai resolver, talvez aos seus olhos dê certo. Mas pra pessoa, a pessoa não consegue enxergar, é um, né, é um ciclo que é bem complicado aí. Só Jesus mesmo, só Jesus pra dar força pra gente, né, pra gente tá... É, eu não quero nem entrar aqui naquela questão de que Deus tá polindo a terra, nada disso. Eu quero falar da coisa prática mesmo que a gente tá vivendo. Olha lá, a Elie tá falando que ela perdeu o emprego dela, né, com esse vírus aí, ó, ela perdeu o emprego dela. Pensa, gente, o emprego de uma pessoa, ele não vai morar, Jesus vai abrir outra porta pra você, minha filha. Tá muito desesperador isso, tá muito triste. Acabei de postar o vídeo aí do Bruno, vocês olham o vídeo do Bruno que eu postei antes aí dessa nossa live aí, o filho da Patrícia. E ele tá falando que o filho dele nasceu e ele é pai desempregado. Então, gente, não é só eu, não é só você, não é só o teu vizinho. É geral. Todo mundo tá precisando de emprego, tá precisando mover a vida, mover a mente. Aí vem o cansaço mental, vem a estafa mental. Porque você começa a pensar assim, será que Deus não tá me vendo? Será que ninguém vai me ajudar? Será que ninguém vai me estender a mão? E esse pensamento é errado, esse pensamento atrapalha você progredir na sua vida. Atrapalha você ter ideias pra você poder agir a sua vida, né? Então, assim, você precisa de algo na sua vida que faça você sair do buraco rápido. E que você saia dali com fé, renovada, renovado e pensando nas coisas que você vai construir pra frente. Porque senão a gente morre em vida, né, Patrícia? Pensa, se você vive o dia inteiro vendo o problema dos outros, vendo os seus problemas também e querendo se isolar, né? E ainda você vai pra sua cama tentar descansar e a sua cabeça fica girando a mil por hora e você não sabe o que fazer. Aí ele tá perguntando ali, o que será de nós, irmão Luciana? Tá vendo? Essa que é a pergunta. O que será de nós? Porque tudo, 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 tá vindo de encontro, tá vindo contra, né? Pra quem tá na igreja, ainda melhora muito, porque você vai lá na igreja, você ouve uma palavra. Satanás fica falando um monte de besteira, né, Patrícia? É, não vai pra igreja, porque igreja é confusão, igreja é fofoca, igreja não sei o que. Não vai pro ciclo de oração, mas eu amo a igreja, amo meu ciclo de oração e aqui temos amigas de verdade, né? Então a gente pode se juntar, por exemplo, e fazer uma live dessa num assunto desse. Tão, tão importante esse assunto, porque se eu, se eu me sinto cansada, gente, e o meu marido tem emprego, né? Na minha casa não falta nada e eu me sinto cansada, imagina quem tá desempregado, quem não tem o que comer. Os jovens que estão sendo pai agora, que perderam emprego nessa pandemia aí, nessa virose, nesse negócio horrível, que só piora. Como que faz? Será que Deus, ele não tá despertando a gente pra gente se unir mais e ajudar uns aos outros? Será? É só pra você pensar. E como nós vamos fazer isso? Como? Primeiro nós temos que sair do cansaço mental, porque gente cansada não consegue ajudar ninguém, gente, não é verdade? O que você passa lá, Paty, no cansaço? Tá vontade de entrar no quarto, se trancar, dormir o dia inteiro? Como é que é com você? Assim, tem horas que eu nem sei mesmo o que eu tô fazendo da vida, porque eu simplesmente, eu canso mesmo de até não tá fazendo nada. E eu não tenho coragem, assim, não tenho vontade de fazer alguma coisa. Não tenho? Às vezes eu sento lá no sofá da minha casa, quando eu tô em casa, aí eu pego o celular, nem eu sei o que eu quero assistir, não sei o que eu quero fazer. Eu fico tentando ter alguma ideia pra fazer alguma coisa, pra melhorar, pra fazer alguma coisa. Não consegue, não consegue, não consigo, né, fazer fruir nada. Não quero, não sei o que eu quero ver, daqui a pouco eu já envio, já deixo ali. E aí começam a vir os pensamentos, que não vai ajudar em nada, né? E aí é bem complicado, às vezes não quero sair do quarto, às vezes não quero ver pessoas também, não quero sair pra lugar nenhum. É bem, sim. Mas eu não sinto vontade de tirar minha vida, eu não sinto... É, porque não é uma depressão. É, parece uma depressão, porém não é uma depressão. Parece, né, parece, mas porém não é. Ela, a gente não fica naquele... Eu não tenho sentimento, assim, tipo, ai, pra que eu sirvo nesse mundo, pra que eu sirvo, o que eu sou imprestável, não. Eu fico tentando caçar força dentro de mim pra ver o que eu vou fazer, o que que, na verdade, é tentar decifrar o que eu quero, né, o que que eu preciso fazer. E aí, acaba que não sai nada. Mas, graças a Deus, eu não tenho nenhum pensamento, assim, de desistir ou querer parar. Olha lá, minha irmã Maria Adelma, ela tá falando, eu estou com a minha filha enferma e tá sendo um momento muito difícil pra mim. Estou muito triste, como se estivesse caindo em um buraco e não tem nada ali pra eu segurar. É desse jeito mesmo, é desse jeito. E, assim, quando você pensa que o outro tá lá internado, tá lá enfermo, e você não pode fazer nada pra mudar o quadro daquela pessoa, você começa a se sentir impotente. É uma sensação horrível, como se você não conseguisse fazer nada. Aí, você ajoelha, você ora e fica esperando a resposta. E o vazio fica querendo te tomar, o vazio fica querendo te preencher. Nossa, eu arrepiei toda aqui agora, é Deus por ir nessa conversa. O vazio fica querendo te colocar cada vez mais pra baixo, porque a gente sabe que Deus tá ali. Mas algo quer nos afastar da presença de Deus, algo quer nos arrancar da presença de Deus. E esse cansaço mental faz você viajar em coisas que não vão ter futuro, que não tem sentido. E você esquece as coisas práticas que você poderia fazer pra sair do buraco, pra tirar o pé do buraco. E aí, você se enrola. Na verdade, nós estamos vendo pessoas enroladas. Aí, eu me enrolei, porque eu ficava pensando, o que eu vou fazer pra ajudar? Como que eu posso fazer pra ajudar? E ao mesmo tempo, você vai comer o prato de comida, você pensa naquela pessoa que tá entubada lá, e a pessoa não pode comer, mas você tá comendo. É um sentimento muito triste. Muito triste mesmo. Mesmo. Aí, alguém diz assim, ah, mas a missionária e a Patrícia tão parando, tão parando de ir na igreja, tão parando de orar. Não, não estamos parando, não, irmãos. Não estamos parando, só não queremos mais problema. Queremos que Deus venha resolver esses problemas que estão acontecendo agora. Porque senão a gente não aguenta, a gente vai explodir. A cabeça da gente vai explodir. Então, nós precisamos que a mão de Deus, ela venha trabalhar bem depressa, porque parece que o tempo tá acabando pra gente. Entendeu? Né, Pati? Não é assim? Eu mesmo não consigo sentir, né? Assim, creio eu, porque se eu creio que eu sou escolhida de Deus, se eu creio de tudo que Deus passa pra mim, né? É, a minha crença em Deus, então eu creio que eu já tá às portas, Jesus já está à porta, né? E eu sinto assim que vai acontecer em breve uma eventualidade muito grande. E quando eu olho pro mundo, quando eu vejo pro mundo, eu deixando bem claro que eu não sou ninguém pra julgar ninguém. Eu sou, eu não tenho esse poder pra julgar ninguém, mas eu posso sentir que não há mais tempo pra pessoas que não, né? Não tá nem aí. Tem muita gente aí que vai ser pego de surpresa, ou seja, é a eventualidade que tá em breve pra acontecer e Jesus voltar, né? E o pessoal, é difícil o pessoal ver. Eu vi aqueles comentários, tem até muita coisa na internet falando sobre isso, depois que você morre, os seus parentes, eles vão doar, eles vão se apropriar dos seus bens, eles vão, se você deixar alguma coisa pra alguém, né? Por exemplo, vou deixar meu jogo de panela pra minha filha, vou deixar, se você não fizer isso, né? Deixar as coisas pra alguém, que as pessoas vão se apropriar, que tudo que é seu vai virar doação pra alguém. Então, eu fico pensando, será que não seria melhor a gente desapegar agora? Será que o que tá fazendo a gente ter essa estafa mental é porque nós estamos apegados demais a casa, marido, filho, carro, casa, roupa, é tudo, 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 celular, internet. A gente fica apegado demais a tudo isso e a gente esquece que vamos todos morrer e vamos um dia morar com Jesus na glória, né? No caso de quem crer, o nosso caso aqui, que nós cremos que somos escolhidas do Senhor. Então, nós precisamos buscar refúgio e fortaleza nessa, nessa palavra. Irmãos, eu queria poder arraxar a cabeça das pessoas e colocar dentro da cabeça das pessoas que o céu é de verdade. Só que no céu não tem fábrica de Itaipava, cerveja Itaipava. No céu não tem fábrica de cachaça 51. No céu não tem fábrica de cigarro Souza Cruz. No céu não tem fábrica de roupa, de Nike, de Eboque, de roupa de marca. A casa grande que Deus me deu agora não vai entrar no céu comigo. Não vai entrar no céu. Nem a roupa que a gente veste. Nem a roupa, nem esse vestidinho jeans aqui que eu tô vestindo, essa blusinha linda da Patrícia toda bordadinha. Não vai entrar no céu. Não vai entrar no céu. Então, será que o problema tá em Deus, da nossa estafa mental, ou o problema tá em nós? Em nós, que ficamos apegados a muitas coisas. Ah não, fulano vai morrer. Fulano tá ruim. Fulano tá... Mas todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Que tipo de pessoa eu tenho que ser? Que legado eu quero deixar pra quem vai ficar depois de mim? Né, Pátia? Com certeza. E a gente vai falando isso e Deus já vai tratando no nosso interior as coisas que nós precisamos aprender com essa palavra. Não é verdade? Não tô dizendo que você vai morrer agora. Você vai morrer amanhã. Só Jesus sabe. Mas se a única certeza que nós temos é a morte, por que que tem gente que briga? Que se engalfinha? Briga na internet? Briga no status? Status? Briga no... A ponta dos outros terem que... Depois eu tenho um monte de gente bloqueada no meu status. Porque você não pode postar lá. Por exemplo, hoje eu coloquei assim. Você não pode ser a noiva do cordeiro tendo um caso e sendo amante do diabo. A pessoa já fica braba. Porque ela acha que a gente tá falando que ela tá tendo um caso com o diabo. Mas, meu Deus do céu, quem vai na igreja num dia e no outro dia tá no copo lá, enchendo a cara, tem um caso com o diabo ou não tem um caso com o diabo? Não é, Patrícia? Com certeza. Então você vai falar a realidade e a pessoa se ofende com a realidade. Né? Se ofende. E aí você começa a mandar recado mal criado. Fala coisa que não serve. Você é obrigada a ir lá, tinha que bloquear a pessoa. Mas é muito triste isso. É triste. É o que nós estamos vivendo. Estafa mental. Ninguém aguenta ouvir mais nada de ninguém. Estafa mental. Cabeça cheia. Cabeça cheia. Muitas vezes de coisa que não presta, né? Né, Patrícia? E essa estafa mental, eu creio que ela pode se enquadrar naquilo que Deus falou, né, Luiz? Tipo, ó. Eu creio que Deus não tem culpa ver essa estafa mental nas pessoas. Por quê? Deus, ele deixa lá bem certinho lá. Na palavra dele. Que a gente não deve olhar nem para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Que a gente tem que continuar olhando para o alvo que é Jesus. Porque se você for dar importância para o que o A fala, o B fala, você vai desviar do caminho. Você vai desviar a sua atenção. Né? Da opressão. Isso é uma opressão, né? É uma opressão. É. E só quem pode nos livrar dessa aflição, quem pode estar nos dando refrigério é Jesus. Porque ele fala, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo e vós vencereis também. Ou seja, a gente vai, a gente está sujeito a sofrer as opressões. Você pensar mais. Tudo isso, o que acontece? A gente leva tudo isso a Deus em oração e coloca lá, descansa a mente, descansa o coração e continua olhando para o algo que é Jesus. E crendo que ele vai resolver. Porque a gente não pode nada, né? Com a força no nosso braço. É isso que a gente tem que colocar em prática. É uma coisa muito difícil, mas... Porque a gente quer resolver o problema de todo mundo, quer tomar o problema de todo mundo. E é complicado. E o que Deus deixa lá, né? Deus deixa na palavra dele que a gente tem que seguir Jesus. Como, né? Está escrito. Agora você imagina comigo aqui, se acabar o emprego de todo mundo, o que nós vamos ter que fazer? Quem tem uma casa, vai ter que dividir a casa com quem não tem. Não é verdade? Quem tem emprego, vai ter que dividir o pão com quem não tem. Quem não tem, vai ter que pedir para quem tem. Vai ter que pedir. Quem não quer ir para o caminho do mal, quem não quer vender droga, vender cachaça, quem não quer se prostituir, quem não quer ir para a prostituição, vender o corpo, quem não quer fazer nada de ruim, quer ficar no caminho bom, vai ter que se conscientizar que tem que abrir a boca e pedir ajuda. Às vezes ajuda, nem é financeira. Às vezes ajuda é só conversar, ter uma ideia. Por exemplo, eu e a Pathy, nós tivemos aqui uma ideia de que nós vamos abrir um canal no YouTube para o brechó. Vocês sabem, todo mundo sabe que a gente tem brechó aqui na igreja. Houve um tempo que eram dois brechóis e agora nós estamos com um brechó só e o brechó está aqui na minha casa porque nós estamos reformando lá a casa da igreja. Quer dizer que agora a igreja também vai mudar com o terreno próprio, porque lá a gente paga aluguel. Então nós estamos reformulando todas as coisas do brechó. Então eu falei com a Pathy, a Pathy falou comigo, a gente conversou e Deus deu a ideia para a gente. Vamos montar um canal no YouTube para vender as roupas do brechó. Por quê? Porque tem muita coisa no brechó. Cada dia chega mais coisa, porque as pessoas doam roupa velha, roupa boa também, usada, mas em bom estado. O que está muito ruim, a gente separa e joga fora. E o que está bom, que não dá para vender, mas está bom, a gente doa para as pessoas. E o que está em bom estado, que dá para vender, a gente vende por dois, três reais, cinco reais, dez reais. Dependendo da peça. Dependendo da peça. Então eu falei com a Patrícia, a gente estava conversando aqui. Vamos montar, ela sabe editar vídeo, ela sabe mexer. E a gente vai montar um canal no YouTube para o brechó. Mas qual que é o objetivo? Só ganhar dinheiro? Não, irmãos. Não é ganhar dinheiro. Enquanto eu estou trabalhando no brechó, a minha mente, ó, esvazia. Porque a esperança de dias melhores, ela entra no meu coração. A Patrícia vai estar lá montando os vídeos para ajudar o brechó da igreja. E a fé vai estar aumentando no coração dela. Por isso que Deus deixou a obra de Deus para a gente fazer. Porque quem trabalha na obra de Deus, não tem tempo de ficar pensando na estafa mental. Dá uma estafa mental, mas você lembra que você tem que correr e fazer uma coisa aqui, fazer uma coisa ali. Limpar uma igreja, hoje é dia de limpar a igreja, hoje é dia de preparar a pregação, é dia de ensaiar o louvor. Então a gente vai levando para ver até onde vai dar tudo isso. E Deus, ele nos surpreende com bênçãos. Então viver com Jesus é muito, infinitamente melhor do que viver sem Jesus. A gente passa a prova, passa a luta, vai para dentro da fornalha, passa a enfermidade. Mas Jesus está sempre do nosso lado, dando uma saída, uma estratégia, uma visão, um sonho, uma revelação. Para a gente poder levantar a cabeça e sair da estafa mental. E procurar um recurso para nós. Por exemplo, quem está desempregado agora, vê aí o seu guarda-roupa. Se você não tem 3, 4 peças de roupa que você não usa mais. Anuncia lá no seu Facebook por 5 reais, 2 reais, 3 reais. Anuncia, quem sabe você vai vender 3 peças de roupa e daqui a pouco você está vendendo 10 peças de roupa. Entendeu? É para todo mundo, não é ideia que Deus dá para a gente. Não é só da gente, é de todo mundo. Tem gente que fica assim, a minha receita é só a minha receita. Não dou minha receita para ninguém. Morre e leva a receita para o túmulo e não ajudou ninguém. Depois vai ter que se ver com Jesus, porque que não ajudou ninguém. Não, minha filha, divulga a tua receita, divulga o teu crochê, divulga o teu brechó, divulga a tua panela que está cozinhando lá no fogo. Faz alguma coisa para sair da estafa mental. E posta tudo sim, porque aí você já sabe que você vai estar ajudando alguém a sair também, igual você está saindo. Não é verdade, Pátia? É verdade, porque a gente gostaríamos de estar indo de casa em casa, que a gente conhece, até mesmo que a gente não conhece. Porque eu sou assim, eu sou um tipo de pessoa que, se eu sei de alguma coisa que vai me beneficiar, eu gosto de convidar todo mundo. Eu chamo todo mundo, eu falo o que está acontecendo ali, está tendo tal coisa. É lindo essa parte. Eu não sei ficar quieta, é uma coisa que eu tenho. Se eu sei, eu falo, ah, fulano, está tendo tal coisa lá, não sei o que. Só que como eu vejo também uma pessoa, às vezes a pessoa não está enxergando o que você está enxergando, a sua ideia, você vai lá e fala. Mas como eu não posso estar em todos os lugares, falando para todo mundo, eu acho essa forma de compartilhar por meio de vídeo, que você vai atravessar as fronteiras aí, pode ajudar muita gente. e você vai estar fazendo uma coisa boa, sem até mesmo sair de casa e ir fazendo uma coisa útil, né? Sim. Eu acho bem interessante. E o propósito aqui... A Rafaela Ribeiro está falando, glória a Deus. Rafaela, o que você faz para vender aí na sua casa, minha filha? Minha irmã Maria Delma, posta aí o que você faz aí na sua casa de bonito, mostra para a gente aí, escreve aí. Paulo Ricardo, eu já sei que ele gosta de fazer alfajor, né? Já fizemos muito alfajor, eu e o Paulo, para vender. E nós ganhamos dinheirinho sim, tá? Com o alfajor. É que ele doou tudo para a igreja, e eu também. Eli, o que você faz aí na sua casa, meu amor, para vender? Faz um bolo? É confeitado? É com ganache? É com o quê? Qual o confeito? Ah, não faz? Ah, faz sim. Faz alguma coisa, né? Vamos fazer alguma coisa. O que você faz lá na sua casa, Paty? Cadê a empadinha que você fazia lá na sua casa? Olha, eu vejo que eu tenho... Deus me dá vários dons, assim, misturados. Se eu pegar firme, né? Que, às vezes, eu acabo caindo nessa estafa mental, eu não consigo terminar nada. Mas eu sei, eu consigo fazer. Consigo começar alguma coisa. Todo mundo consegue fazer, né? Deus dá dom, né? Deus dá vários dons. Eu consigo mexer com artesanato. Eu só não posso dizer que eu sou uma cozinheira de manchê, mas, assim, eu aprendi a fazer uma empadinha. É... Dá para comer, dá. É delícia. É, uma espirra. Uma espirra. Eu consigo fazer. É... Às vezes, eu... No artesanato, eu olho alguma coisa, assim, que já aconteceu de eu procurar no vídeo, como que se faz, mas não tem aquele vídeo explicativo. Aí, eu vou lá, olho, olho, quebro a cabeça, consigo fazer. E não pode... Pode até que não saia igual, perfeito. Mas, o mesmo trâmite que era para fazer, eu consigo fazer. Algumas coisas já aconteceu, assim, já... De olhar, assim, alguma coisa no artesanato e querer fazer, eu já consegui. Então, dá para fazer. Dá para aprender um crochê. Eu tenho muita dificuldade para aprender, porque eu sou canhota. Fazer crochê, tricô. Mas, eu já vi que dá para fazer. Já aprendi a fazer boneco de amigurumi sozinha em casa. Eu comprei a linha, a agulha. Fui fazer os pontos olhando pela internet. Pessoas influenciando. Até doou, né? Aquele chá de mulher que você esteve lá na igreja, né? Você doou. Me ajudou, porque eu aprendi a fazer um ponto. Você fazer até fechar o boneco. Tem muita gente vivendo através disso aí. Vendendo boneco de amigurumi. Vai se aperfeiçoando, vai fazendo, né? Biscuiti também. Você fazer a massa, você fazer tudo. Então, tudo que eu tenho vontade, assim, que eu vejo que eu consigo fazer, eu vou lá e faço. Se eu quisesse, eu poderia vender tapioca, porque eu aprendi a fazer a massa. A massa mesmo. Eu tenho até vontade de acordo. Eu pego o polvilho na hora. Tem gente que pega, deixa de molho e faz um... Demora muito. Eu não, eu já consigo mexer a massa lá, fazer. A tapioca sai muito boa. Tem várias coisas. Então, essa estafa mental atrapalha muito a gente. Porque Deus nos dá estratégia, nos dá dom. Mas a gente tem que aprender a administrar, né? Administrar o que Deus nos dá. E ter domínio próprio, né? Que quando você começa a dominar você mesmo ali, você vai sabendo o que tem que ser feito, né? Creio eu, dessa forma. Que a gente tem que aprender a nos administrar. E aí tudo vai dando certo. Hoje em dia também o povo não tem muita paciência pra nada, né? Entra numa live, sai e vai ver outra coisa. Entra num... Faz um crochê, mas não quer fazer crochê. Quer fazer empada. Não quero mais fazer empada, vou gravar vídeo. Não quero mais fazer não sei o quê. Não quero mais não sei o quê. Você tem que focar em alguma coisa, né? A gente precisa focar em alguma coisa. Focar em algo que vai, de fato, relaxar a sua cabeça, a mente, pra você poder ter uma renda, né? E fica difícil se você deixa devanear a cabeça, né, Paty? Um dia faz um crochê, no outro dia faz uma empada, no outro dia faz não sei o quê, no outro dia faz não sei o quê. Tudo bem, vai fazendo. Mas sentiu que alguma coisa vai te ajudar a sair da estafa mental? Foca naquilo. Foca naquilo e vamos em frente, né? O brechó pra mim é maravilhoso. Eu entro ali no brechó, tem dia que vem duas, três pessoas ver, quatro pessoas ver. Vende, aí eu vendo cem reais, duzentos reais, né? Ontem mesmo eu fiz cento e noventa reais, né? Cento e... duzentos reais pra uma pessoa e dez reais pra outra. Então é uma coisinha que não vai pagar agora, vai pagar mais pra frente, mas não tem problema, né? Porque você tá se movendo, você tá agindo a sua vida ali, né? E isso daí já muda essa questão da estafa mental, já faz você se agitar mais, né? Então assim, tem quatro pessoinhas agora na live, deixa aí seu comentário sobre estafa mental, Esse poço fundo que a gente se enfia, porque a gente não se preparou pro tempo da pandemia, não pegou tudo a gente de surpresa, a gente não sabe mesmo o que fazer, né? A gente fica desorientado, né? Mas nós temos ainda a nossa fé, se não tirou a nossa fé, não tirou nada de nós. Nós podemos vencer ainda, em nome de Jesus. Agora vê a situação do menino que eu postei o vídeo aí. Ele é pai agora, nasceu o neném dele agora, né? Essa tem uma semana, né? Duas semanas o bebê? Duas semanas. Dia 20. Nasceu dia 20 o bebê, e ele tá lá desempregado, e ele precisa de uma ajuda agora, precisa de um socorro agora, né? E, gente, eu não sei com vocês, mas quando eu saio do conforto da minha casa e eu vou ajudar alguém, a minha estafa mental acaba na hora, dá uma sensação maravilhosa de quem ajudou alguém. Você tá entendendo? Ajudou. Então, assim, às vezes você nem precisa pra você, mas você pode pedir uma doação pra quem precisa. Uma doação de uma cesta básica. Se vocês mandarem cesta básica aqui pra minha casa, eu vou doar pra quem precisa. Porque eu não preciso, mas eu peço. Você tem aí uma cesta básica pra doar? Se você tem, doe uma cesta básica. Não fica guardando, porque a gente fica se apegando a coisas. Se você tem o seu emprego, o seu emprego é fixo, você tem sua renda, separa um dinheiro pra você doar uma cesta básica todo mês, pra ajudar uma família que não tem. Quer dizer que isso daí é sempre o que Deus tá falando com a gente. Vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. E a gente vai deixando pra depois. A gente vai deixando pra depois. A gente não quer ajudar. A gente vai deixando pra depois, pra depois, pra depois. Aí chega o momento que quem tá precisando somos nós. Porque só colhe aquele que planta. Aquele que não planta, não colhe. E não tem como colher abóbora se plantou jabuticaba. Jabuticaba tem o sempre tempo certo de dar. A abóbora dá mais rápido. Se você quer colher rápido, planta coisa que dá rápido. Você quer colher cesta básica? Dois cestas básicas. Né? Você quer colher um trabalho pra você? Trabalhe pra alguém, vá ajudar alguém. Tem tantas mulheres que com essa questão da pandemia não tem quem faça uma compra. Não tem quem lave uma louça. Não tem quem lave uma roupa. Não tem quem arrume uma casa. Se oferece, né? Pra suas amigas aí. Quem sabe daí não surge aquele emprego que você tá precisando. Ah não, se eu não tenho emprego remunerado, eu tô aqui com meu braço cruzado, não vou sair da minha casa pra ajudar ninguém porque ninguém me ajuda. Esse pensamento é uma destruição. É destrutivo demais, 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 demais. Entendeu? Porque esse pensamento destrutivo faz você se isolar cada vez mais. Certo? E aí você não ajuda ninguém e também ninguém te ajuda porque só colhe quem planta. Você tá entendendo o pensamento? O pensamento é assim, é assim que funciona. Pra você colher amanhã, você tem que plantar hoje. E tem gente que tem a mão assim, né? A mão encolhida. E a mão de Deus não é encolhida. A mão de Deus é estendida pra nos abençoar. Então tá na hora de pedir perdão pra Deus, levantar a cabeça e fazer alguma coisa. É roupa que você vai mexer? Começa por baixo, começa pequenininho, né? E vai anunciando. Todo mundo, hoje é engraçado, tem gente que não tem comida pra comer, mas tem internet, né? Tem celular bom, tem internet, né? E tá fazendo horrores aí na internet. Então usa a sua internet pra você conquistar um ganho pra sua família, né? Pra tá influenciando alguém a fazer alguma coisa também, né? Que vai ajudar. Essa é a melhor parte, né? Que vai tá incentivando alguém a sair da depressão, a sair da estafa mental, né? Isso é muito importante. É muito importante. Às vezes você tem uma ideia que nem todo mundo vai ter, mas você pode ajudar. É igual a receita. Às vezes você aprende a fazer alguma coisa que ninguém sabe se você não for ensinar, né? Se você aprendeu a fazer uma... Uma água ali pra comer diferente. Se é novidade, ninguém vai saber. Se você não for... A semana passada veio na minha casa um casal, né? Eu vou contar o testemunho dele pra vocês. Veio na minha casa um casal e esse casal, eles mexiam com coisa errada. E aí, teve um problema muito sério, porque eles estavam fazendo coisa errada. E teve um problema muito sério, que acabou tendo uma briga e o rapaz apanhou. Foi muito feio, foi muito ruim, né? Inclusive o rapaz tava com o olho, assim, machucado. E aí, eles disseram o seguinte, que não vão mais mexer com coisa errada. Então, passou uma pessoa na rua e a menina, que é a concubina, né? A esposa do rapaz. Não é casada ainda, mas mora com o rapaz. Passou uma pessoa na rua, ela pediu 12 reais. Falou, você pode me dar 12 reais? Aí, a pessoa que eu vi ela pedir 12 reais, sentiu no coração e deu 12 reais pra ela. Ela entrou no mercado, que tava logo perto, em frente, e comprou uma caixa fechada de balinha de goma. Aquela balinha, eu amo aquela balinha, né? Eu gosto também. É, a gente que é gordinha não pode muito, mas eu amo aquela balinha de goma. Bem coloridinha, sabe? Aí, ela foi pro sinaleiro. A gente sabe muito bem que aquela balinha de goma, você compra ela por 20 centavos, 50 centavos no máximo, cada uma, né? Uma caixa fechada pra ela, com 12 reais, ela comprou umas 3 ou 4 caixas daquela de balinha de goma. E ela foi pro sinaleiro vender. E ela deu uma caixa na mão dele. Ele ficou observando ela em vender. E ela vendeu, em menos de 10, 15 minutos, ela vendeu uma caixinha inteira daquela. E já apurou o dinheiro da caixinha e mais o triplo, porque vende a 1 real, né? Vende a 1 real aquela gominha, né? Então, ela já apurou o dinheiro. Aí, ele animou, levantou também e foi vender também no sinaleiro a balinha de goma. E eles estavam aqui na minha casa todos felizes, aceitando Jesus, dizendo que queriam Jesus, porque agora eles já tinham como pagar os 80 reais da diária do hotel que eles moram. Quer dizer que eles estavam vendendo balinha que dava pra eles almoçarem, jantarem e ainda pagar 80 reais do hotel onde eles estão ficando. E pra ajudar, tinha um irmão aqui em casa, né? Que Deus usa muito. E esse irmão ainda arrumou um emprego pra esse rapaz. E o rapaz de manhã cedinho, quando deu 5 horas da manhã, já ligou aqui em casa. É, pastor, o irmão não vai vir me buscar pra trabalhar? Aí, o pastor falou, não, ele já tá indo aí, porque ele deu uma atrasadinha. Então, vai vendo. Você tem que se mover, né? Tem que se mover, sair do lugar pra acontecer alguma coisa, né? Senão, fica difícil. E aí, a conta chega, o aluguel chega, a conta da água chega, a conta da luz chega, a fralda da criança acaba, o leite acaba. E como é que a gente faz pra pagar tudo isso? Tem que levantar a cabeça e pedir ajuda. Não vai pro lado errado, né? Nada desse negócio de vai vender droga, de vai vender isso aqui. Não, tenha fé. Deus, ele vai abrir a porta. Tenha fé em nome de Jesus. Amém? Né, Pathy? Nós vamos fazer oração aqui, né, Pathy, também, né? Você tem fé, Pathy? Eu tenho. Deus vai abrir a porta pra você, pro seu filho, pra todo mundo lá? Eu tenho fé em nome de Jesus, né? E esse desânimo todo vai sair também. Sai, todo desânimo, toda estafa mental. Em nome de Jesus, sai. Você que tá nessa live aí, ó, tem três pessoinhas ali na live. Eu não sei também você que vai ver depois, né? Não sei se é boa tarde, se é boa noite, se é bom dia, não sei. Mas deixa seu comentário aí, sua ideia, né? Nós estamos montando aqui o canal do brechó das sementes da fé. É, mais uma tentativa, mais uma iniciativa que nós estamos tendo de incentivar as pessoas a não ficarem paradas nessa crise aí, né? Pra gente poder fazer alguma coisa que vai tirar as pessoas. Oi, meu filho Marcos Leandro. Te amo. Amém. Seja bem-vindo nessa nossa live. Nós estamos falando aqui, então nós precisamos mesmo, de fato, ajudar as pessoas, né? A influenciar as pessoas para o bem. Influenciar para o bem. Então, se você faz uma empadinha... Paty, tu vai postar a tua receita da tua empadinha lá no teu canal, né? Que eu quero ver. Posta lá pra gente compartilhar, né? Você que tem uma receita, você que tem uma... Sei lá, uma estratégia que Deus te deu de vida. Uma dica, né? Uma dica, né? Compartilha com a gente aí. Nós vamos postar postando pra vocês as coisas do brechó. Já tem um vídeo lá, um ao vivo que nós fizemos, eu e a Paty, lá no meu canal, né? Vida Viva. Miss Luciana. Miss.luciana. Pastor PR.vanderlei. Pastor Vanderlei. É o canal da gente lá. Meu canal é muito antigo. Não faço canal pra ter lucro, não. É pra ajudar as pessoas mesmo a ver uma palavra diferente, né? Vamos ver. Ai, me ama. Eu também te amo. Deus continue abençoando muito vossas vidas. Que Deus te abençoe também poderosamente, meu filho Marcos. Você é maravilhoso de Deus. Um homem que tem a palavra profética na ponta da língua, né? Em nome de Jesus. Profeta passa no processo, né, irmãos? Dói, né? Mas quando tá pronto, tá pronto. Ninguém pode falar o contrário, né? Aleluia. E aí, Paty, vamos encerrar a nossa live? Vamos. Gente, compartilha com quem você quer, quem você quiser. Se você quiser doar pra ajudar o Bruno, nós estamos aqui pra receber a sua doação. Meu telefone tá aí, telefone da Patrícia. Tá ali também seu telefone, Paty? Mas ela tem as nossas redes sociais aí. É só você entrar em contato, tá? Se você quiser doar uma cesta básica. Se você quiser doar uma caminha, um bercinho, uma geladeira, um fogão. Às vezes você tem um fogão aí que você não usa. Tem uma geladeira aí que você não usa. Tem uma bicicleta aí que você não usa. Não sei o quê, gente. Não vamos desistir de ajudar, não, tá? Ah, mas o menino não é crente, não é isso, não é crente. Não importa. Jesus falou assim, ó. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura, né? Não falou pra pregar só pra Patrícia que é crente. Nem só pra eu que sou crente, né? Nem só pros profetas que estão aí vendo a live. Mandou ir por todo mundo e fazer esse bem. Essa boa nova pra todo mundo. Então, se você pode doar, se você quiser doar roupa usada pro nosso brechó, nós estamos aqui pra receber também. A gente vende as peças por dois e três reais. Algumas peças a gente vende um pouquinho mais caro, né? Pra sair dessa estafa mental e também pra ajudar quem precisa e ajudar a construção dessa igreja. Vamos nos unir numa corrente do bem maravilhosa pra cada um tá ajudando o outro, né? A levar pra frente a obra de Deus, né? Deus, ele nos ajuda sim, irmão. Deus nos dá tudo que a gente precisa. Mas essas questões da obra, ele gosta que a gente se comunique e se una pra fazer a obra junto. Porque placa de igreja, meus amores, não vai entrar no céu. Placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é o sangue de Jesus Cristo. Sangue carmezim derramado na cruz do Calvário. Estamos todos nós no mesmo barco. Jesus está dormindo ali, mas já já ele acorda pra acalmar a tempestade e mandar o vento se aquietar. Amém? Amém, Paty? Quer falar mais alguma coisa ou vamos orar pra encerrar? Falar que no canal que a gente vai fazer vai ter as coisas da igreja, né? A rotina que estiver acontecendo e não vai ficar exclusivo, só pro Brechó, né? Que a gente pode incluir outras coisas que... Pra estar compartilhando com os irmãos também que a gente faz, né? Sim. Mas vai ser isso aí, as coisas da igreja. Ai, que top! Já estou amando, já estou amando tudo. Acho que eu não vou nem querer meu canal mais, quero ficar só no canal da igreja. Nossa rotina, nossa rotina verdadeira, que é trabalhar pra Deus, né? Que é estar ali, filtrado ali na obra de Deus, fazendo com zelo e com amor. É o que todos que servem ao Senhor tem que fazer, né? Sim. Nossa realidade. É, não cai nessa conversa, viu, meus irmãos? Que crente não precisa de igreja, que crente não precisa de santidade. Vai pra uma igreja sim, vai pra uma igreja bíblica. Uma igreja que prega a palavra de Deus, né? E deixa que o resto todo Jesus vai organizar. Aos poucos ele vai organizando todas as coisas em seus devidos lugares. Foi pra isso que Deus instituiu a igreja. Se nós fôssemos corpo, alma e espírito na igreja, a gente não tinha estafa mental. Porque tem tanta coisa pra fazer na igreja, irmãos, que não dá tempo nem de cansar. Aliás, até cansa, né? De tanta coisa que tem pra fazer na igreja. Tem gente que fala que a vida do crente é paradinha, né, Paty? Mas a vida do crente não é parada. Muito pelo contrário. É muito movimentada, tá? Que tá difícil até de arrumar distração. Tem pastores até que falam, né? Que distração não pode pro crente. Que a gente tem que focar. Porque se não distrai muito a mente, aí a gente vai embora e não volta mais, né? A gente procura fazer tudo na simplicidade, né? Porque a gente tenta passar o que a gente vive, né? A nossa realidade. A gente não vai aqui... Por isso que a gente tá fazendo um vídeo bem simples, né, Miss? Não adianta a gente vir aqui e montar uma coisa que não existe. E tá na simplicidade. Às vezes tem erro, né? Que toda hora eu erro. Eu também. Mas o importante é a gente passar a verdade, né? Sim. Tá passando a verdade, que é... Porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Vai lá, faz, monta tudo no cenário, escreve tudo que vai falar, escreve. E na verdade não vive, não tá sendo errado. É, só pra inglês ver, né? Não tô muito interessado nisso, não. Aí a gente... Se vocês gostarem da nossa live aí, eu espero que aumente mais o pessoal aí pra tá compartilhando. Nós vamos divulgar aqui o canal do Brechó da Igreja. Vamos divulgar pra vocês. Eu vou divulgar aqui. A Pathy vai divulgar lá na página dela também. E você acessa o canal da Igreja pra ajudar a gente. Inscreve lá no meu canal também, no canal da Pathy, Emagrecendo com o Pathy. O canal da Pathy vai mudar também, tá? Vai mudar porque ela quer fazer diferente, quer fazer mais coisas. Não só emagrecendo, mais coisas. Eu vou fazer só um diário só de emagrecimento, porque tá meio complicado o negócio de emagrecer. É muita coisa gostosa que entra na frente pra gente poder comer, né? Ainda mais quando eu ensino a casa missionária, que ela tem alguma coisa assim... Ah, não! Aí, mas tá bom, vou... Ah, quer jejuar e a missionária quer quebrar o jejum. Oh, meu Deus! Mas eu tô firme na luta aí pra emagrecer, só porque... Vamos ver, né? Tem hora que eu como mesmo, depois eu... Eu já nem... Ó, irmãos, eu faço jejum e faço dieta. Faço sim, porque senão a gente explode, né? Mas é difícil de fazer sempre, assim, fazer certinho, tá? Se você tem as mesmas dificuldades que nós, vem com a gente. Vamos fazer oração? Vamos fazer oração agora? Não sei que horas que você vai ver essa live. Agora tem três pessoas ali assistindo a gente. Vamos fazer oração. Lidineia, Luiscano. Entrou aí a Neia. Neia é antiga, amiga da gente antiga lá do Jardim Mar, da igreja do Jardim Mar, né, Pathy? Oi, Neia! Te amo! Vem na minha casa nova conhecer. Vamos fazer oração? Em nome de Jesus. Olha, quero citar pra você aqui o Salmo de número 23, tá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será que o Senhor é o teu pastor? Será que o Senhor é o teu pastor, Pathy? Então, de nada nós vamos sentir falta. Ele vai suprir a nossa necessidade. Se o Senhor é o teu pastor, põe a mão no teu coração aí. Vamos orar com a gente, em nome de Jesus? Vamos. Vamos orar. Salvador amado, Deus santo, todo poderoso, bendito Pai, glorioso Senhor e eterno Deus. No nome de Jesus Cristo, ó Pai. Tu sabe quando essa tua serva vai ler, Senhor, essa live, vai ver essa live e ela precisa dessa mensagem, dessa palavra, Senhor, no seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, cada um que entrou aí, o Senhor abençoa. Pai, dá estratégia pra sair da crise, pra sair do desemprego, dá estratégia pro teu povo, meu Pai, pra sair, Senhor, da estafa mental. Dá estratégia pro teu povo, Jesus querido, para poder ouvir a tua palavra e entender o seu chamado, o seu mistério, Senhor. Ouve a nossa humilde e singela oração. Revela, Senhor, aquela receita maravilhosa, que vai tirar essa família, Senhor, da fome. Revela, Senhor, aquela estratégia maravilhosa, que vai tirar, Senhor, as pessoas do ostracismo, da doença mental, Senhor, da estafa mental. Revela, Senhor, a cada um, meu Pai, a estratégia que o Senhor tem pra revelar na vida de cada um, meu Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ao Pai amado, Senhor, que a mesa do nosso irmão esteja repleta de alimentos, Senhor. Assim como tu tem feito nas nossas mesas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, põe a mesa na casa de cada um, meu Senhor. Põe a mesa preparada na madagachúria, na mesa de cada um, meu Pai, os dons, Senhor, espirituais. Senhor, abençoa cada um, meu Senhor, Deus poderoso. E essas pessoas, Senhor, aqui nesse ano de 2020, desviaram e entraram em 2021 desviados. Torna a dar a eles, Senhor, a alegria da salvação, Pai. Vai arrancando todo o mal, vai arrancando tudo que não provém de Ti. Vai repreendendo todo o espírito de confusão, espírito de fofoca, de contenda. Vai repreendendo tudo que não provém de Ti, meu Pai querido. E dá vitória a Teu povo, Senhor. Fala para o Teu povo que saiu da Tua casa, que desviou, que foi embora para o mundo. Meu Pai, que o lugar, Tarabastúria, está guardado em nome de Jesus Cristo, filho meu. Volta para a casa do Teu Pai. Volta a fazer a Tua obra. Volta ao primeiro amor, filho meu. Porque estou eu, Arabanagachúria, Andarássia, te chamando para o meu colo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai falando com o Teu povo. Senhor Deus, vai falando do coração de cada um, meu Pai, que ainda não terminou. Que o Senhor tem juízo e justiça, mas que o Senhor tem porção dobrada do Espírito para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Crendo na vitória de cada um, nós oramos crendo. Em nome de Jesus. Amém. A Tua vitória é a nossa vitória. Amém. Que Deus possa te abençoar muitíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Receba a Tua bênção. Receba a Tua bênção na paz do nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, Pai? Amém. Amém. Tô sentindo até mais leve. Vale a pena orar, né? A gente sente até mais leve. Aleluia. Parece que saiu o peso. Sai o estafa mental. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai. Todo mal que atrapalha a gente. Em nome de Jesus. Sabe quem entrou ali? Silvana, minha comadre lá de Dubai. Eu te amo. Joga um beijinho pra Dubai, Pai. Beijinho pra Dubai. Beijinho, amor. Do outro lado do planeta, tá? Alessandra Machado, meu amor. Eu lá de Patidão Férias. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Minha comadre, Silvana. Vem aqui na minha casa, Mato Grosso do Sul. Vem. Vem Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vem tomar café com a gente. Café com Jesus com a gente. Tá? Essa foi a nossa live sobre estafa mental. O que a gente tem sentido, né? E eu creio que muita gente aí se identificou bastante. Que essa oração possa fazer a diferença na tua vida também. Igual faz na nossa. Em nome de Jesus. Amém? Acompanha nós aí porque vai ter novidade do Brechó. Né, Pai? Ela é a nossa editora de vídeo maravilhosa. Que sabe tudo de vídeo. Quase. Quando crescer, você é igual a ela. Aleluia. Vem, Silvana. Vem na minha casa. Amor, eu tô de casa nova. Jesus fez uma bênção na minha vida. Jesus me deu uma casa nova. Vem na minha casa. Missionária Leila. Missionária Leila Maria. Ah, na hora de encerrar o povo. Vai entrando, vai chegando. Gente maravilhosa do meu coração. Missionária Leila. Eu te amo em Cristo Jesus. Ora por nós aí. Por favor. Tá? Ora por nós em nome de Jesus. Tá entrando mais gente. Vamos ter que orar de novo. Tá entrando mais pessoas. Então a gente vai ter que orar outra vez. Porque a bênção que aquele povo que tava primeiro a receber. Todo mundo precisa receber. Em nome de Jesus. Vamos orar pelos enfermos agora. Pra aqueles que estão acamados. Pra aqueles que estão entubados. Pra aqueles que estão com essa enfermidade. Com essa pandemia aí. Por aquelas pessoas que estão na dúvida. Se toma remédio. Se toma vacina. Se não toma vacina. O que que faz? O que que não faz? Vamos orar. Ah, ela tá orando por nós. A missionária Leila. Aleluia. Vamos orar então em nome de Jesus. Mais uma vez. Por essas pessoas que estão entubadas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, Pai. Salvador amado. Deus santo. Todo poderoso. Bendito Pai. Glorioso Senhor. Meu Deus. Nós queremos Senhor. Te pedir. Mais uma vez em oração. Meu Pai. Que o Senhor entre na Santa Casa de Misericórdia. Que o Senhor entre nos hospitais. No Hospital Universitário. Nos hospitais aqui de Campo Grande MS. Nos hospitais do Rio de Janeiro. Senhor. Nos hospitais lá em Dubai. Senhor da Glória. Nos hospitais. Meu Senhor da Glória. Lá. Meu Pai querido. Aonde tiver uma pessoa entubada. Meu Pai. Aonde tiver uma pessoa com essa enfermidade. O Senhor venha trazer a cura. A libertação. A graça e a força. Vai tirando sintoma. Vai tirando a infecção. Vai tirando todo o mal. O Senhor vai curando. O Senhor cura o Mauro. O Senhor vai curando. Em nome de Jesus Cristo. Meu Pai. Vai curando as pessoas que estão enfermas. Dessa enfermidade. Senhor. Vai tirando. Meu Pai. Todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Vai repreendendo. Meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Meu Senhor Deus. Entra para a Tua Santa Providência. Meu Pai Eterno. Porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. E só o Senhor pode. Meu Pai. Curar esta enfermidade. Está em Tuas mãos. Meu Senhor da Glória. Senhor. Vai repreendendo. Esse Covid-19. Vai repreendendo. Meu Pai. 21. 22. 23. Quantos Covid tiver. Só vai repreendendo. Em nome de Jesus Cristo. Ó Pai. Toda doença de estafa mental. Toda doença de depressão. Vai arrancando agora. Meu Senhor da Glória. Meu Deus. Vai dando fé e esperança para o Teu povo. Meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Meu Senhor Deus Todo-Poderoso. Que possa, Senhor da Glória, levantar profeta nessa terra. Para profetizar a cura, a paz e a libertação. Meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos a cura do Teu povo. A cura dos enfermos. A cura daqueles que estão prostrados. A cura daqueles que estão parados. Aqueles que estão com depressão. Aqueles que estão com estafa mental. Nós declaramos a cura. Em nome de Jesus Cristo. Seja curado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curada agora, Pathy. Em nome de Jesus. Amém. Eu também. Seja curada em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Gente, a gente ora. É incrível. Você ora. Você respira fundo assim. Parece que saiu tudo. Parece que você vai sair lá fora. E já está tudo resolvido. Já está tudo resolvido. Enquanto a gente está orando aqui. Olha. Faz assim. Doe. Vê. Aí. Perto de você. Se tem alguém precisando de uma cesta básica. Se tem alguém precisando de um calçado. De uma roupa. É o tempo da gente se humilhar. É o tempo da gente dividir. Compartilhar. Doe. Ah, missionária. Eu não tenho nada para doar. Faz que nem nós. Abre na live. E doa uma palavra. Que vai curar uma pessoa. Doe a sua oração. Doe. Sem esperar nada em troca. Não vamos fazer igual Geazi, né? Patrícia. Geazi correu atrás do ouro e ficou leproso. Nós não estamos correndo atrás de ouro e de prata. Nós queremos que Jesus venha curar essa nação. Jesus venha curar a tua vida. Curar a nossa vida. Jesus venha nos dar graça. Abrir as portas. Nós devemos ser um canal de bênção na vida das pessoas. Canal de bênção na vida das pessoas. Vai chegar um tempo, meus amores. Eu falo aqui profeticamente. Vai chegar um tempo que quem tem uma casa vai ter que dividir com seu irmão. Vai chegar um tempo que quem tem um saco de cinco quilos de arroz vai ter que dividir meio saco com seu irmão. Vai chegar um tempo que nós vamos ter que nos unir para um garantir a vida do outro até a hora que Jesus nos chamar. Você está preparado para esse tempo? Ou você ainda está vivendo no individualismo? Você ainda está vivendo no individualismo? Então você vai sofrer muito. Porque Jesus está chamando a gente para ser um corpo. Um corpo. Ah, missionária, eu não quero saber de aceitar Jesus. Mas mesmo assim, você está sendo chamado para ser um corpo. Um corpo só. Amém? Cujo cabeça é o nosso Deus, Criador do céu e da terra. Vamos encerrar agora, então, Pathy? Vamos. Que Jesus te abençoe. Vou deixar a Patrícia se despedir. Vai, Pathy. Que Jesus venha abençoar cada um de vocês. E que em breve nós iremos estar trazendo mais palavras aí do céu para a sua vida, né? Para a nossa vida também. Que a gente também, a cada doação da gente, que a gente se doa com simplicidade na obra do Senhor. O Senhor está fazendo as nossas vidas também. Espero que a gente venha poder novamente fazer outras lives, né? E até mais, que vocês possam estar presente. Até mais. Um beijo para vocês. Bye, now. Beijo, meus amores. Beijo no coração de vocês, meus amores. Beijo. Joga beijo para a gente, Pathy. Beijo no coração. Um monte de beijo. Um monte de beijo. Anima-te, mulher. Levanta-te. Levanta-te porque já vem resplandecendo a tua luz, tá? Beijo no seu coração. Agora vamos encerrar, né? Mua! Beijo. Beijo. Beijo.